Quero te amar Senhor, te buscar é o meu prazer E toda minha vida eu entrego em tuas mãos Te amo Te desejo a todo instante, eu anseio mais em ti Morrer pra mim, viver pra ti, é o que eu mais quero Senhor Diga-me do mal, comigo tu estás Conforta os corações, destrói as maldições, pois tu és rei Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre o meu coração Eu quero sentir o teu toque, ouvir tua voz me alimenta, Jesus Te desejo a todo instante, eu anseio mais em ti Morrer pra mim, viver pra ti, é o que eu mais quero Senhor Livra-me do mal, comigo tu estás, eu sei Conforta os corações, destrói as maldições, pois tu és rei Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre o meu coração Eu quero sentir o teu toque, ouvir tua voz me alimenta, Jesus Vem sobre mim, Espírito Santo Eu quero sentir o teu toque, ouvir tua voz me alimenta, Jesus Eu quero sentir o teu toque, ouvir tua voz me alimenta, Jesus Tua graça me alcançou, seguro em ti estou, agora livre eu sou Entrego a Ti, Senhor Minha vida a Ti eu dou Pois só Tu és Tu és Senhor Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre o meu coração Eu quero sentir o Teu toque Ouvir Tua voz me alimenta, Jesus Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre o meu coração Eu quero sentir o Teu toque Ouvir Tua voz me alimenta, Jesus Que a Tua graça venha nos alcançar, Senhor Mais de Ti, menos de mim Cresça em mim, Senhor Amém 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 Amém